Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 93ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 13 minutos. Lida e aprovada a ata, passa seu expediente inicial. Primeiro orador é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, do expediente inicial, deputada Tia Ju, Senhor deputado Valdeque Carneiro, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota, senhoras e senhores telespectadores, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, hoje, 19 de outubro de 2022, registramos que faltam apenas 11 dias para se dar o processo eleitoral de segundo turno para a presidência da República e para governador do Estado em algumas unidades da federação. E, evidentemente, diante desse tempo que vai se esvaindo, acirra-se às polarizações e também gera-se no campo político e popular muito mais ansiedade, porque, afinal de contas, está na pauta o destino do nosso país. E, evidentemente, queremos o melhor destino dentro do regime democrático com uma federação que respeite o pacto federativo e que seja absolutamente republicana no conceito da res pública do respeito à coisa pública. e estou começando por aí, senhora presidente, porque amanhã, deputado Valdeck Carneiro, nós temos reunião da comissão que examina a questão, relatório final, do pacto federativo. E estou chamando o pacto federativo porque vamos examinar exatamente o relatório final da CPI do serviço da dívida do Estado com a União. E, por mais que nós aprofundemos esse assunto, nós verificamos que a história nossa, da nossa República, principalmente depois da carta de 88, onde se finda o período autoritário, é de cada vez mais estar se rasgando o pacto federativo. Eu desconheço o arcabouço jurídico que possa sustentar leis complementares federais, emendas constitucionais que definam ao longo de 98 para cá, que foi a data da renegociação da dívida do Estado com a União, e quando eu digo do nosso Estado, de todas as unidades federativas do país com a União, correções monetárias acrescidas de juros, como a União tivesse autoridade para impor juros a qualquer ente federativo. A União não é banco, a União não é banco, por via de consequência, não pode exigir que os outros entes federados paguem a ela correção monetária mais juros. Mas não é isso, deputado Valdeck Carneiro, que vem acontecendo ao longo dos anos. Em 97 e 98, quando houve a renegociação das dívidas dos Estados com a União, definiu-se que iria incidir sobre o principal da dívida um índice criado por um ente privado, a Fundação Getúlio Varga, denominado IGPDI. e a esse índice, volto a dizer, criado pelo índice privado, adicionou-se 6% ao ano de taxa de juros. Correção monetária mais 6% ao ano de taxa de juros. E essa perspectiva ficou valendo até 1º de janeiro de 2013. As unidades federativas brasileiras viram sua dívida crescer adicionado deste índice que já até inexiste, IGPDI, com uma barbaridade de um acréscimo de um juro de 6% ao ano. O que fez com que o principal da dívida das unidades federadas crescessem exponencialmente. Ocorre que, em uma decisão no ano de 2009, o Supremo Tribunal Federal, em um caso específico de dívidas tributárias, deu uma decisão colegiada e final que aquelas dívidas deveriam ser corrigidas pelos índices da caderneta de poupança. Isto no ano de 2009. Eis que, em janeiro de 2013, uma lei complementar federal altera o IGPDI mais 6 e diz que vai valer o IPCA, que é o índice de correção monetária oficial, mais 4 pontos percentuais ou taxa Selic, aquilo que fosse menor. Isto em 2013, mesmo com a decisão de 2009 do Supremo afirmando que a correção poderia ser pelo indicador da caderneta de poupança. Ora, em setembro de 2017, o Estado do Rio de Janeiro fez a primeira negociação e construiu o primeiro regime de recuperação fiscal. e aí, esta dívida que deixaria de ser paga a amortização, foi computada e, a partir dali, escrituralmente, foi se lançando o crescimento dessa dívida, não mais pelo IGPDI mais 6 e sim pelo IPCA mais 4% ou taxa Selic, o que fosse maior. E, evidentemente, a dívida do Estado, que já em 2017 era impagável, só fez crescer nos três anos subsequentes. chegou em junho deste ano, vencido as demandas judiciais da renovação do primeiro regime, se fez um segundo regime para durar nove anos, com o quê? Com o índice da Caixa Econômica da decisão do Supremo de 2009? Não, com uma lei complementar que definiu que seria o IPCA mais 4% ou a taxa Selic. E aí, a surpresa, deputado Valdeck, é que, em 2021, ano passado, em dezembro, foi emitida a emenda constitucional 113 pelo Congresso Nacional. E um dos seus artigos, que eu aqui não o tenho de cabeça, diz que essas correções passarão a ser pela taxa Selic. Isto em 2021. Ora, veja que embrólio nós estamos metidos. E esse embrólio, segundo, perguntas que fizemos ao Tribunal de Contas e que ele respondeu com absoluta convicção e rigor técnico, mostrando que esta dívida é insustentável, que o Estado não é capaz, deputado Valdeck, de gerar superávites primários para suportar essa dívida. e eu estou dizendo isso porque se dependesse do desejo da comissão, da CPI, e tem certeza de todo o parlamento fluminense, o ideal é que, desde 1998, essa dívida fosse corrigida monetariamente pelo índice oficial, que é o IPCA. e se isso acontecesse, deputada Tia Ju, a nossa dívida, somado principal, mais correção monetária e juros, seria reduzida, tendo só a correção monetária, seria reduzida em 71 bilhões de reais. e tudo isto vem à tona porque elegemos um novo governador, por acaso é o mesmo, mas foi reeleito, elegeremos um novo presidente da república e isso vai requerer grandes mudanças no nosso país país e que tem tudo a ver com o pacto federativo, porque os estados, na sua imensa maioria, estão quebrados, a União está sempre ficando com a parte do leão e um dos grandes algozes dos estados estarem quebrados é ter que pagar uma dívida que, por mais que ele pague, ela continua a crescer exponencialmente. Então, senhora presidente, resolvi falar sobre esse tema e é um tema complexo, eu sei que é de difícil entendimento para aqueles que estão nos ouvindo, porque está falando de correção, juros, pacto federativo, mas o que estamos buscando é caminhos para o estado do Rio de Janeiro, dentro de um regime democrático, privilegiando a federação e a nossa república. Então, o tema é relevante, porque se nós temos um ambiente polarizado, e um ambiente muito polarizado, e radicalizado, as fake news e muitas vezes as acusações ganham relevância e muito menos relevância passam a ter as propostas. Nós estamos querendo buscar caminho que aponte para saída e saídas, evidentemente, que sejam democráticas, políticas, mas com forte embasamento técnico-jurídico. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. ou nobre deputado? Não, não. 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 Deputada Tia Ju, que preside o expediente inicial, deputado Luiz Paulo, deputado Giovanni Ratinho, deputadas e deputados que começam a ingressar no plenário virtual, cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa e trabalhadoras e trabalhadores, colegas aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, uma menção especial, como sempre faço, a nossa intérprete da língua brasileira de sinais. Deputada Tia Ju, um dos embates mais centrais da atual conjuntura eleitoral é o embate, eu diria, entre o amor e o ódio, entre a tolerância e o respeito e a intolerância e o desrespeito em face da diferença e da diversidade, é a cultura de paz contra a cultura de violência. Eu acho que esses são temas centrais dessa campanha e é preciso ressaltar que esses embates têm repercussões as mais variadas. Podem, inclusive, chegar às vias de fato, agressões físicas, até assassinatos, como vimos acontecer na fase de pré-campanha. mas é mais comum que essa sanha de ódio, de violência, de intolerância, se manifeste nos discursos, nas manifestações orais feitas por candidatos, apoiadores, enfim, militantes de mais variadas localidades. Pois nesta semana, na data de ontem, aconteceu um episódio absolutamente repugnante e deplorável aqui no estado do Rio de Janeiro, episódio este protagonizado por um prefeito que já esteve nesta casa, já exerceu, por curto espaço de tempo, um mandato, diga-se passagem, inexpressivo nesta casa, e hoje é prefeito do município de São Gonçalo, a que me refiro ao senhor que se apresenta como capitão Nelson. Em atividade de campanha do seu candidato a presidente, Jair Bolsonaro, no município de São Gonçalo, em discurso de palanque e de campanha, o prefeito de São Gonçalo fez menção a um contencioso judicial que tem colocado em disputa os municípios de São Gonçalo, Magé e Guapimirim e os municípios de Niterói e de Maricá. Disputa em torno dos recursos dos royalties do petróleo, deputado Tiajú. Porque esses três municípios que eu citei, São Gonçalo, Guapimirim e Magé, reivindicam direitos a mais recursos para além do que recebem, questionando os valores recebidos por Niterói e por Maricá. Eu não vou entrar aqui no debate sobre a legitimidade ou não da tentativa desses municípios de alferir mais recursos de royalties. Isso quem vai decidir não é o debate, não é o parlamento, isso quem vai decidir não são os debates e os palanques da campanha presidencial, Tiajú. Quem vai decidir isso, em última instância, é o Poder Judiciário. Por enquanto, por decisão do STJ, uma liminar que havia sido concedida em favor desses três municípios que reivindicam mais recursos, essa liminar caiu por decisão do STJ. Então, o mérito da matéria não foi julgado. Pairam, é bem verdade, pairam histórias suspeitas sobre a entidade no PEC, Associação Núcleo Universitário de Pesquisas, Estudos e Consultoria, que, na verdade, acaba representando esses municípios nessas ações. Na verdade, ela não tem capacidade postulatória, então, ela faz procurações para advogados que a ela se associam para fazer as disputas judiciais. são contratações feitas pelos municípios sem licitação, na maior parte dos casos. Em 15 dos 20 casos apurados pela reportagem do site Terra, reportagem de 12 de setembro de 2022, de um total de 20 contratos que esta entidade conseguiu, 15 foram feitos sem licitação, 2 foram licitados, é verdade, e 3 municípios não informaram qual foi o procedimento de contratação. Não quiseram dizer, não disseram, não souberam dizer, enfim, não tiveram transparência. É estranho também que os municípios, deputado Tiaju, não façam essa disputa usando as suas procuradorias, que os municípios têm procuradorias. É bem estranho que os municípios não usem as suas procuradorias para fazer essas disputas judiciais em defesa e interesse dos próprios municípios. Enfim, também é estranho que os advogados que associam a essa entidade no PEC tenham, enfim, é uma estranha coincidência, enfim, excelentes relações com membros do Poder Judiciário, ministro do Supremo, ministro do STJ, enfim, até aqui no Tribunal de Justiça do Estado também. Mas, enfim, ou seja, eu não quero falar da suspeição ou das suspeições que pairam sobre essa entidade no PEC, na lida judicial representando esses municípios, contra a ANP, enfim, contratos de grande monta que envolvem dezenas e centenas de milhões de reais, mas o que eu quero chamar a atenção aqui, além desses aspectos que tornam, no mínimo, estranhas, e certamente suspeitas, estas questões que giram em torno da ANUPEC, nesse caso, nesse tipo de ação, me chama a atenção e eu quero aqui reagir com indignação, com veemência, com contundência, a forma desqualificada, Tia Ju, grosseira, chula, ofensiva, rasteira, totalmente incompatível com alguém que exerce a primeira magistratura de um município, que é a prefeitura. E não é de um município qualquer, mesmo que fosse qualquer outro, mas insisto aqui, não é de um município qualquer, estamos falando de São Gonçalo, estamos falando de São Gonçalo, o segundo maior município do Estado em população, um município que tem larga história política, cultural, econômica, já foi chamado até de Manchester Fluminense, nos anos 70, 60, 70, do século passado. Então, São Gonçalo não é um município qualquer, não é uma cidadezinha, não é um município sem expressão. Insisto, mesmo que se tratasse do prefeito de qualquer município brasileiro, de qualquer um dos 5.570, exercer a prefeitura de uma cidade, de um município, é ocupar a principal função pública naquele município, a primeira magistratura daquele município. E, nesse sentido, a forma com que o capitão Nelson, prefeito de São Gonçalo, em evento bolsonarista, no clima de ódio, violência e intolerância que marcam, caracterizam e fundamentam a campanha de Bolsonaro, se dirigiu à população de Niterói e de Maricá, tratando-os como filhos, e eu não vou falar aqui a palavra que é na tribuna da Lerge, filhos da, e todos sabemos qual foi a expressão usada, de maneira desqualificadora, generalizada, grosseira, ofensiva, inclusive, ultrapassando, desconsiderando, desprezando uma larga história de boas relações entre os municípios de Niterói, Maricá e São Gonçalo. São povos co-irmãos, são povos que convivem em paz, com civilidade, historicamente, historicamente. Então, eu quero aqui dizer que, embora não me surpreenda que, no contexto de uma campanha, de um ato de campanha bolsonarista, mais uma manifestação de ódio, de violência e de intolerância tenha lugar, não me surpreende que essas campanhas têm sido feitas neste tom, com essa característica, mas não quero deixar de me pronunciar de forma veemente, contundente, indignada, absolutamente inconformada com a maneira com que a população de Niterói, da minha querida Niterói, com a forma com que a população de Maricá, outra cidade adorável do estado do Rio de Janeiro, tenham sido tratadas por esse prefeito desqualificado, desqualificado, desrespeitoso, deselegante, que não tem, não se afirma como nada ao fazer esse tipo de manifestação e desonra o povo de São Gonçalo que não concorda, que majoritariamente não concorda com esta forma de ataque, com esta virulência, com esta violência com que o seu representante, em evento público, se dirige a população de Niterói e a população de Maricá. Houve, claro, reações já, os prefeitos Axel Grael de Niterói e Fabiano Horta de Maricá já se manifestaram, não podiam deixar isso passar sob silêncio, e eu quero aqui dizer que nada justifica nenhum embate institucional, nenhuma disputa judicial, nenhuma divergência política ou político-partidária, ou ideológica, ou doutrinária, programática, pode justificar que as pessoas resolvam essas diferenças com base no ódio, na violência, na intolerância, e muito menos que pessoas investidas de funções públicas, mormentem essas funções de grande visibilidade, de grande importância institucional, como é o caso daqueles e daquelas, homens e mulheres, que exercem o cargo de prefeitos de seus municípios. Por isso, quero aqui, da tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a Casa do Povo Fluminense, e me associando a muitas manifestações de pessoas de São Gonçalo que eu conheço, que já me disseram, Tia Ju, essa fala do prefeito Capitão Nelson não me representa. não representa grande parte da população de São Gonçalo, tenho certeza disso. E o povo de Niterói e o povo de Maricá merecem respeito, como de resto as populações de todos os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, inclusive da população de São Gonçalo, que merece o meu respeito, o que ela não merece é ter esse prefeito desqualificado que tem hoje exercendo a prefeitura daquela cidade. Portanto, deputado Tia Ju, a minha manifestação aqui, a minha solidariedade, o meu desagravo às populações, aos povos de Maricá e de Niterói, às suas administrações municipais, ao prefeito Axel de Niterói, ao prefeito Fabiano de Maricá, mas para além, para muito além da defesa dos prefeitos, eu estou aqui fazendo a defesa das populações, das pessoas que moram, vivem, trabalham, têm raízes, nasceram, são amadas e amam em Maricá, em Niterói, e, portanto, aqui a minha palavra nesse sentido de indignação, sem surpresa, porque de onde vem, de onde vem, é como a gente diz, não é, Tia Ju? De onde a gente não espera nada, é daí que não sai nada mesmo. E, consequentemente, não se espera nada desse prefeito, não se espera nenhuma atitude civilizada, democrática, de afirmação da cultura de paz, e, mais uma vez, se viu que ele, de fato, não tem capacidade, propensão, enfim, estilo, característica, formação, compromisso, o que quer que seja, que o link aos ideais da democracia, aos ideais do respeito à diferença e aos ideais de uma cultura de paz. Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos dessa sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. E aí